Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o nosso vídeo hoje, eu queria parabenizar vocês pelo comprometimento e a responsabilidade que vocês tiveram na P1. Agora nós vamos rumo a P2, tá? Eu separei aqui alguns exercícios que vocês estão tendo um pouco mais de dificuldade, que fala sobre fatoração e simplificação. Esses exercícios aqui estão contidos na prova da P2, então olhem para a atenção, tirem a dúvida, tá? Então vamos lá. Revisão da P2, turma 801, fatores seguintes e produtos notáveis. Eu coloquei aqui dois produtos notáveis para vocês. Então, ó, o quadrado da soma de dois termos. O que isso significa? Eu vou multiplicar isso aqui duas vezes. Então, ó, x ao quadrado mais 3y vezes x ao quadrado mais 3y, tá? Então cada termo desse aqui eu vou multiplicar por esse aqui. x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. x ao quadrado vezes 3y mais 3x ao quadrado, y. Agora eu vou multiplicar o 3y. 3y vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado, y. 3 vezes 3, 9y ao quadrado. Agora eu vou reduzir o termo semelhante. O que é um termo semelhante? É quanto as encontras são exatamente iguais. Então, ó, x à quarta ele vai ficar sozinho porque não tem ninguém para eu somar com ele. Agora, esse com esse eu posso somar porque são idênticos. Então, vai ficar mais 6x ao quadrado, y. E vou repetir 9y ao quadrado. Pronto. Isso aqui é a fatoração desse produto notável aqui. Letra B. x vezes x, x ao quadrado. x vezes 5, 5x. Já multipliquei o x, agora eu vou passar para o 5. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 5, 25. Muita atenção no sinal. Aqui está positivo, mas poderia dar negativo. Aí a gente tem que fazer aquela alegrinha de positivo com negativo, tá? Então, quem que é semelhante aqui, ó, vou repetir o x e o 2 e vou somar isso aqui. 10x mais 25. Pronto. Essa é a minha forma fatorada. Tranquilo, né? A fatoração aqui, nós estudamos três casos. O agrupamento, a diferença entre dois quadrados e outro nome quadrado perfeito. Vocês precisam olhar e visualizar cada um para saber o que vai ser usado. Por exemplo, a letra A e a letra B, eu vou usar o agrupamento. Por quê? Porque não tem nenhum fator comum que eu possa dividir todos eles ao mesmo tempo. Então, eu vou agrupar de dois em dois, ó. Esse eu vou fazer com esse e esse eu vou fazer com esse. Então, vamos lá. Aqui, quem é que eu posso colocar em evidência? O M. Então, ó, MP dividido por M vai sobrar o P. Mais MQ dividido por M vai sobrar o Q. Pronto, eu já dividi esse primeiro agrupamento aqui. Agora eu vou para esse. Quem é que eu posso colocar em evidência? O M. MP dividido por M vai sobrar o P. NQ dividido por M vai sobrar o Q. Quando eu for fazer o agrupamento, esse tem que ficar igualzinho a esse, senão a divisão está errada, ó. Agora, para finalizar, quem ficou do lado de fora? M mais N, e quem ficou repetido aqui? P mais Q. Pronto, está feita a minha fatoração. Outro exemplo aqui, ó. Quem que eu posso colocar em evidência aqui? Eu posso colocar o X. Aí eu vou dividir. X, Y dividido por X, sobrou o Y. A, X dividido por X, sobrou o A. Agora aqui, quem é que eu posso colocar em evidência? O 2. 2, Y dividido por 2, sobra o Y. 2A dividido por X, sobra o... Desculpa, 2 dividido por 2, 1 vai sobrar quem? O A. Então, ó, novamente. Quem sobrou, quem ficou do lado de fora? X mais 2. E quem está se repetindo? Y mais A. Pronto. Fiz as minhas duas fatorações por agrupamento. Agora, ó, a diferença entre dois quadrados. Quando isso acontecer, a diferença entre dois quadrados, eu posso tirar isso aqui da raiz. Então, ó, 81. Qual é a raiz de 81? 9. Qual é a raiz quadrada de X? 2. X menos raiz quadrada de 1? 1. Eu vou repetir aqui com sinal trocado. Por quê? Porque se eu fizer a distributiva aqui, vai voltar para essa equação aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó. A diferença entre dois quadrados. Então, a raiz de A2 é A, menos raiz de 121 é 11, B2 é B. Vou repetir aqui com sinal trocado. Se eu fizer a distributiva, vai voltar isso aqui, tá? E aqui, por último, trinômio quadrado perfeito. Como é que eu fatoro isso aqui? Olha, o primeiro termo e o último termo, ele tem que tirar da raiz. Qual é a raiz quadrada de Y2? Y. Vou repetir o sinal do meio. Raiz quadrada de 16, 4. Tudo isso elevado ao quadrado. Se eu pegar isso aqui e fazer isso aqui, multiplicar aí duas vezes, ele vai voltar para essa equação aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó. Raiz quadrada de 49. 49, 7, X2, X de 100, 10. Sinalzinho do meio que eu vou repetir. Raiz quadrada de 25, 5. Y ao quadrado, Y. E 49, 7. Tudo isso elevado ao quadrado, porque aqui é um trinômio quadrado perfeito. Se eu fizer a distributiva, vai voltar para isso aqui novamente. Tranquilo, né? Só tem que saber olhar e identificar como você vai usar, qual fatoração que você vai usar. Simplifique a expressão. Eu tenho aqui dois produtos notáveis. Para eu simplificar essa expressão, eu vou ter que praticar o produto notável aqui, né? Então, vamos lá, ó. Vocês podem fazer X, X mais 2 vezes X mais 2, ou pode usar a regra oficial, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, que vai dar 4X, mais o quadrado do segundo, tá? Menos. Eu vou colocar aqui parênteses, porque aqui tem um sinalzinho de menos. Isso vai significar que eu vou ter que trocar cada sinal daqui de dentro, tá? Então, ó. O quadrado da diferença de dois termos. O quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto. Agora eu vou trocar os sinais. X2 mais 4X mais 4, menos X ao quadrado, negativo com negativo, positivo, negativo com positivo, negativo. Agora nós vamos reduzir os termos semelhantes para poder fazer a simplificação, ó. Mais X2 com menos X2, zero. 4X com 6X, 10X mais 4 com menos 9, menos 5. Não dá para simplificar mais, porque aqui não tem X, então eu não posso somar. Então a minha simplificação acabou aqui. Pronto. Número 4. Determine o MMC dos polinômios. Muita atenção nesse exercício. Primeiro nós vamos fatorar cada um para poder tirar o MMC. O que é o MMC? É todos os fatores comuns e não comuns que pertencem a todos eles. Então vamos lá. Vou fazer primeiro, ó. A2 menos B2, tá? A diferença de dois quadrados. Lembra aqui a diferença de dois quadrados? Eu vou tirar da raiz. Então vai ficar A menos B vezes A mais B. Pronto. Já fatorei. O segundo. A2 mais 2AB mais B ao quadrado. É um trinômio quadrado perfeito, onde o primeiro e o último pode sair da raiz. Então vai ficar A mais B elevado ao quadrado. E por último, mesma coisa. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, ó. Tirei da raiz, repeti o sinal do meio e tirei da raiz. Elevado ao quadrado. Então vamos lá. Quem é o MMC? Lembra que eu falei? O MMC é tudo, todos os fatores comuns e não comuns. Então vamos lá. A mais B e A menos B. Por quê? A menos B aparece aqui e aparece aqui. A mais B aparece aqui e aparece aqui. Então vai entrar os dois aqui. Tá? Então esse aqui é o meu MMC. Letra B. Novamente, ó. Não dá pra fatorar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou repetir. 9Y ao quadrado menos 1. A diferença entre dois quadrados. Então 3Y menos 1. 3Y mais 1. Pronto. Já fatorei. Agora ele quer o MMC. Voltando. MMC, todo fator que é comum ou não comum. Então vai entrar tudo, né? Igual ali. Eu só não repeti aqui, tá? Então vai ficar 3Y menos 1 e 3Y mais 1. Pronto. Pra finalizar, o MMC. Se o MMC são todos fatores comuns e não comuns, o MDC é o contrário. É só os fatores comuns. É o que aparece de igual entre todos eles. Então vamos lá. AX menos 1. Não dá pra fatorar. Eu vou repetir. AX menos 1. B. X2 menos 1. A diferença entre dois quadrados. Vai ficar X mais 1 vezes X menos 1. Já fatorei aqui também. E por último, ele quer o C. X2 menos 2X mais 1. Ó. Trinômio quadrado perfeito. Elevado ao quadrado. Então vamos lá. M, D, C, de A, B, C. Quem que é comum a todos eles? X menos 1, X menos 1 e X menos 1. Pronto. Esse é o meu MDC. Por que eu não posso colocar X mais 1? Porque aqui não tem X mais 1 e aqui também não tem. Tá bom? Teria que ser igual. Aqui, ó. Quem que eu posso colocar em evidência? O X. X2 dividido por X sobra o X. X dividido por X, 1. Já fatorei aqui a letra A. B. Vou colocar o X em evidência. X2 menos 1. E o último aqui, a letra C. Posso colocar o 4 em evidência. X mais 1. Então, M, D, C, entre A, B e C. Vamos ver quem é? Ih, ficou faltando um aqui, ó. Eu pulei. Isso aqui não é a diferença de dois quadrados? Então vai ficar X que multiplica X mais 1 vezes X menos 1. Não pode esquecer, tá? Então vamos lá. Quem é comum a todos eles? Ó. O X aqui não pode porque ele não está aqui. O X mais 1 pode. X menos 1. Aqui não tem, aqui tem e aqui não tem. Então o M, D, C vai ser X mais 1. Tranquilo, né? Então só voltando. M, M, C são todos os fatores comuns e não comuns. E o M, D, C são todos os comuns entre eles, tá? Então, ó. Isso aqui é 80% da P2, tá? Então são as questões que vocês estão tendo um pouquinho mais de dificuldade. Então preste atenção na videoaula e qualquer coisa pode me chamar pelo Zaga. Ok? Beijos e fiquem com Deus.